Não acredito Uma lâmpada é igual Aquelas que saem gênios A aia, me dê bem É a dança do chifrudo É a dança do chifrudo É a dança do chifrudo Hora de esfrogar a lâmpada e ficar rico Vamos lá Apareça porra Aí está ela Você me libertou grande criatura esquisita Até você me chama disso Puta merda Lhe considerarei três desejos Ah, isso vai ser divertido Nada de fazer um pedido pedindo mais desejos Merda, estragou toda a diversão Ou você pede alguma coisa ou eu vou embora daqui Calma aí seu gênio Vou fazer os desejos Um, deixe-me ver Como o primeiro desejo eu quero Azulcilla com fome Azulcilla quer burritos Atendendo seu primeiro desejo Ih, espera aí Eu não Burritos Azulcilla, azulcilla Maldita zila idiota Já pode fazer seu segundo pedido Pelo menos eu ainda tenho dois pedidos Eu quero Azulcilla continuar com fome Azulcilla quer mais burritos E par já de ficar Se intrometendo nos meus desejos E prontinho Mais burritos Agora faça o último desejo Ah não Outra vez Puta merda Já pode fazer o último pedido Pelo menos ainda tenho o último pedido Eu quero Azulcilla com fome Azulcilla quer Já estou de saco cheio dessa zila idiota Ficar estragando meus pedidos Eu quero um milhão aqui e agora Está bem Um milhão saindo Ai Estou rico Estou rico Estou rico Estou Mas que porra é essa? Ora O milhão que você pediu Eu pedi um milhão de reais Não um milho gigante porra Você não especificou Bem Os seus desejos já foram realizados Agora tenho que ir E Espera aí Azila idiota fez os outros dois desejos Ainda faltam dois pra mim E Adios Hasta la vista No Maldita azila idiota Estragou minha grande chance E agora? O que falta pra piorar? Azulcilla Puta que periu O que falta pra piorar? 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 Obrigado.